Sucesso, 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 sucesso Vinha aquele novinho de rock lá na favela Pensamento foi cruel, vou desenrolar a bela Dei logo, meu papo reto, novo e quero é você Vamos fazer sucessagem até o dia amanhecer Se tu está preparado, eu já vou de frangaçado Eu desço te olhando e tu fica estigado De lado é que eu me empino De frente é que eu mais gosto Eu desço te olhando e você gosta, você gosta É sucessagem, sucessagem, sucessagem com emoção Eu empino a minha bunda e rebolo até o chão É sucessagem, sucessagem, sucessagem com carinho Quando fico de quatro, rebolo pro novinho Sucessagem, sucessagem, sucessagem Sucessagem, sucessagem, sucessagem Sucessagem, 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 sucessagem Vinha aquele novinho de rock lá na favela Meu pensamento foi cruel, vou desenrolar a bela Dei logo, meu papo reto, novo e quero é você Vamos fazer sucessagem até o dia amanhecer Se tu está preparado, eu já vou de frangaçado Eu desço te olhando e tu fica estigado De lado é que eu me empino De frente é que eu mais gosto Eu desço te olhando e você gosta, você gosta É sucessagem, sucessagem, sucessagem com emoção Eu empino a minha bunda e rebolo até o chão É sucessagem, sucessagem, sucessagem com carinho Quando fico de quatro, rebolo pro novinho Tchau, tchau